Fala com a gente então, Paulo Vinícius Coelho, nosso querido PVC. Há que duas semanas depois de ter ouvido da direção do Flamengo que a punição a Pedro não punia o Flamengo, mas o jogador, a coerência desta vez parece estar com quem dizia que o Flamengo punia a si mesmo ao afastar Pedro por um jogo. Agora, faz até sentido não tirar a gestão da semifinal da Copa do Brasil pela circunstância e pela importância do jogador, importante, e do jogo circunstancialmente decisivo. O Flamengo precisa pelo menos perder por um gol de diferença. Quem diria? O Flamengo que conquistou uma vantagem de dois gols de diferença. Pode negociar e pensar que pode até perder por um gol porque o Flamengo não está jogando bem e porque o Flamengo tem uma crise sem precedentes. Sem precedentes. A gente nunca viu, no intervalo de duas semanas, dois socos no rosto se tornarem públicos dessa maneira. No passado, a gente lembra de Edilson jogando o vampeta para cima do rincón e dizendo briga com alguém do seu tamanho. Histórias de Edmundo e Antônio Carlos brigando dentro do vestiário no Palmeiras dos anos 90. Mas dois socos no intervalo de duas semanas é inédito no noticiário. Ainda mais pensando que a imprensa é sempre convidada a ficar do lado de fora para não saber o que se passa do lado de dentro do Ninho do Nubu. Falta agora só o seguinte. Na hora de acabar o jogo do Flamengo, em vez de tocar o tradicional uma vez Flamengo, sempre Flamengo, pode tocar assim. Lembra de Rock, o lutador? É o UFC do Flamengo que está acontecendo cada vez mais, rapaz. Impressionante. Os memes, evidentemente que a situação é grave, é séria, a gente tem que tratar com seriedade, mas os memes estão aí. O pessoal usou e abusou, fez o UFC, colocou o card. Agora quem vencer a primeira luta vai pegar quem venceu a segunda luta. Uma loucura. Evidentemente o torcedor está aí pela galhofa. Queria te perguntar, Marinho, o Grêmio, vendo tudo isso, esse caos no bastidor do Flamengo, como o Grêmio olha tudo isso para o jogo de hoje? É aquele famostão deixando a gente sonhar? Como é que o Grêmio vê isso? É, tudo bem, Reza? Bom dia ou boa tarde? Não sei, depende se... Acho que bom dia ainda, perto do meio-dia. Para ti, para o Perrone, para o Braz. Olha, a situação do Grêmio é a seguinte. O Renato Gaúcho, ele costuma utilizar muito o ambiente em favor da preparação do jogo dele. Quem acompanha mais de perto o trabalho do Renato sabe que ele gosta muito de utilizar quando o adversário está em crise, quando pinta alguma frase, quando pinta alguma coisa nesse sentido. E a gente até trouxe essa informação hoje no AllSport, que o Grêmio, nas conversas do Renato, ele está utilizando essa crise do Flamengo como uma arma do tricolor no jogo de hoje. Para conseguir reverter essa vantagem que é grande, essa distância que foi construída no jogo da Arena. E como o Grêmio acredita que pode utilizar essa crise a seu favor. O Grêmio entende, e o Renato conversou isso com os jogadores, que marcando um gol cedo no jogo, pode transformar o ambiente. Transformar o que seria uma discussão normal, um entreveiro, para usar o termo da nota do Flamengo, numa coisa muito maior. Porque se o Grêmio sair na frente, cria aquela situação de tensão, aquela instabilidade, aquela incerteza. E a partir daí, o Grêmio acredita que pode utilizar essa crise a seu favor. Isso foi trabalhado ao longo da semana, foi repetido, ao mesmo tempo que foi citado o exemplo do Olímpia. O Olímpia, que conseguiu desclassificar o Flamengo da Libertadores, também foi utilizado nos discursos internos do Renato Gaúcho. Mas a grande situação é que essa crise faz parte demais da preparação do jogo feita pelo Grêmio para acreditar que vai conseguir fazer aí os três gols de vantagem para classificar direto, ou os dois gols de vantagem para seguir na competição, utilizando os pênaltis. Enfim, o Grêmio observa, acredita, e mesmo que não fale publicamente, está utilizando muito essa crise nas conversas do Renato com o grupo de jogadores. A reportagem a qual o Marinho se refere, que ele publicou hoje, Grêmio tomou o Olímpia como exemplo e quer usar crise contra o Flamengo. O Olímpia, que conseguiu reverter a vantagem do Flamengo na Libertadores, já tinha um a zero contra vantagem construída no Maracanã. No defensor de El Chaco, toma o gol com menos de 10 minutos de jogo, só que logo na sequência consegue empate, e depois vira principalmente baseado na bola aérea. Imagino também que tenha sido uma questão tanto treinada no Flamengo defensivamente, quanto do Grêmio ofensivamente para explorar. E aí te pergunto, Perrone, como é que você vê um jogo que muita gente provavelmente dava como praticamente definido, que se a gente lembrar o duelo de ida, o Flamengo jogou até para matar a série já no primeiro jogo. Podia ter feito o terceiro gol. Fica, entre aspas, só 2 a 0. E aí tudo isso acontece nesse intervalo de tempo. Olha como é que as coisas mudam no futebol, com esse espaçamento entre as semifinais. Como você vê, diante de toda essa crise no bastidor do Flamengo, o duelo de hoje, Perrone? É uma maluquice, né, tudo isso. Porque a gente, se fosse pensar antes de todo esse problema no Flamengo, a gente imaginar o Flamengo entrando absolutamente tranquilo, fazendo um jogo de inteligência com a cabeça, e deixar toda a parte do desespero, do nervosismo, daquela ansiedade para conseguir buscar o resultado para o lado do Grêmio. Agora sim, pelo menos a impressão que eu tenho é que esse jogo mudou, virou completamente. As nossas dúvidas são muito mais em relação à força mental do Flamengo, à tranquilidade do Flamengo, à calma que o Flamengo pode ter, do que em relação ao Grêmio. Estava ouvindo atentamente o Marinho falando, eu acho que é exatamente esse o caminho. Se o Grêmio consegue fazer um gol, ele coloca todo esse sistema nervoso do Flamengo em xeque. A gente vai ter que ver como os caras vão se sair. Então é uma maluquice no que se transformou isso. E também o Marinho falando que o Renato deve usar essa questão da crise do Flamengo para fortalecer o seu time, para mostrar que dá, né, e que sim, o Grêmio pode reverter a desvantagem. A distância, a impressão que eu tenho, é que a torcida do Grêmio já entrou nessa, né, já tomou, sabe, já tomou a sua vitamina, que é o problema no Flamengo. A torcida já abraçou essa ideia de que a coisa não está tão feia como estava antes da briga no Flamengo. E a gente vê, por exemplo, uma projeção de duelo para daqui a pouquinho com o Luiz Soares, que é um cara que pode ser decisivo. O papel do Luiz Soares, Marinho, como é que você vê esse Grêmio chegando para hoje e até aprovava a escalação para a partida. O que você está esperando? Vamos lá. Tem muita coisa referente ao Luiz Soares acontecendo, e dessa vez o torcedor do Grêmio pode ficar tranquilo, não é nada de saída, não é nada de aposentadoria, não é nada de dores no joelho, não é isso. É que o Soares está a sete jogos sem fazer um gol. Ele vive um jejum, um dos maiores no passado recente da carreira dele. São mais de 600 minutos em campo sem conseguir balançar a rede. Eu não estou dizendo aqui que o Soares deixou de ser importante, que o Soares não tem jogado bem, pelo contrário, ele ainda é o pilar dessa equipe do Grêmio, é o principal jogador, é o expoente técnico, só não está conseguindo fazer os gols. O Soares até agora, ele tem 16 gols pelo Grêmio na temporada, mas não marcou nenhum fora do Rio Grande do Sul. Ele só fez gols como visitante em Erechim e em Caxias do Sul, em jogos contra Ipiranga e o Caxias pelo Gauchão. Fora do Rio Grande do Sul, ele já teve aí quase 10 jogos e não conseguiu marcar. A nova chance se apresenta hoje nessa partida contra o Flamengo. A gente publicou hoje também um duelo que o Soares tem em particular com o Felipe Luiz, porque eles se enfrentaram muitas vezes na Europa e rolou até uma treta entre eles em 2016. O Soares deu um pisão no Felipe Luiz, machucou o pé do Felipe Luiz. O Felipe depois publicou uma foto nas redes sociais do pé dele sangrando. O Soares rebateu, dizendo que futebol é para homem, não tem que ficar divulgando essas fotos, que isso vai virar um circo. Enfim, tudo isso aconteceu com o Luizito Soares como um dos centros, um dos pilares, um dos jogadores importantes, um dos protagonistas desse duelo. Para falar da escalação, a principal baixa do Grêmio é o Kahneman, que foi expulso do jogo de ida, então está suspenso, está fora do jogo. Existia a possibilidade do Renato contar com a volta do Jeromel, que ainda não jogou nesse ano, mas ele ficou fora. O Bruno Vini também está fora, não viajou. E o provável time do Grêmio é o seguinte, eu até fiz uma colinha para não, se eu fico pela cabeça, é possível que eu esqueça, me confunda. O Gabriel Grando é o goleiro, na direita pode ser o João Pedro ou o Fábio, existe uma dúvida. O Rodrigo Eli, que foi bem contra o Fluminense, ganhou a posição na zaga, junto com o Bruno Alves, e na esquerda o Reinaldo. O Carbajo e o Vilha Sante são os dois volantes, aí no meio de campo ali joga o Bitello, o João Pedro Galvão e o Ferreira, na frente o Luizito Soares, é o 4-4-2 ou 4-2-3-1 que o Grêmio está montando para conseguir reverter esse placar contra o Flamengo. Renato Portaluppi, reencontrando o Flamengo, também é uma atração à parte, e a reportagem a qual o Marinho Saldense referia, está na sua tela, Soares e Filipe Luiz, levam a campo treta da Europa em Flamengo versus Grêmio, o Marinho Saldanha e o nosso Alexandre Araújo assinam a reportagem que você também pode ver no All Sport. Vou passar a palavra para o Bruno Brás trazer a provável escalação do Flamengo, mas antes, quero pedir mais uma vez o seu like, a sua inscrição aqui no canal do All Sport e te agradecer, porque batemos a nossa primeira meta de 500 likes. Se você puder continuar contribuindo, a gente agradece ainda mais, evidentemente. Bruno Brás, como é que chega o Flamengo? A dúvida é, Gerson vai para o jogo ou não vai? Claro, o treino está rolando agora, você já falou para a gente. O Varela vai jogar tipo com a profissão lá do Batman, do Thiago Rodrigues, se você lembrou, goleiro do Vasco. Como é que chega esse Flamengo com ou sem os dois? Porque tem essa dúvida, imagina, a gente vai ter que colocar aquele famoso parênteses. Exatamente. É assim, o que a gente já tem de certo é que o Wesley, como falei mais cedo, está suspenso, e além do Wesley, outro desfalque certo já é o Davi Luiz, que está machucado. Então, também aqui na minha colinha, Matheus Cunha, goleiro, e aí começa a primeira dúvida. Mateuzinho ou Varela? Varela, dependendo da situação clínica dele, se não der para o Varela, vai o Mateuzinho, prata da casa. A zaga vai ser formada pelo Fabrício Bruno e Léo Pereira, com o Felipe Luiz na lateral esquerda. E aí no meio de campo é uma outra dúvida envolvendo um dos jogadores envolvidos na polêmica. Ou ele vai de Thiago Maia e Allan, ou o Gerson pode entrar na vaga de um dos dois ali. É o mistério que o São Paulo está fazendo. Ou vai de Thiago Maia e Allan, ou vai de Thiago Maia e Gerson, ou quem sabe até de Allan e Gerson. E aí, dali em diante, é o quarteto que todo mundo já conhece, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Cara, é um negócio de maluco. Eu estou pensando aqui agora de novo assim. O Flamengo está com uma dúvida se um jogador vai para uma semifinal de Copa do Brasil que ele está com o nariz fraturado porque tomou um soco na cara de um companheiro no treino uma véspera de semifinal de Copa do Brasil. Em que mundo isso é normal, gente? Nunca, nunca pode ser considerado normal. Na nota, é evidente que o Flamengo vai tentar dar aquela, colocando pano esquento. Mas é um negócio, se você parar, pensa, para e pensa, racionalmente, para e pensa. Atenção aqui, acompanha o raciocínio. Semifinal de Copa do Brasil. Terça-feira, treino da véspera da semifinal da Copa do Brasil. Treino pegado. Começa a discussão. Um fala daqui, outro fala de lá. Porradaria no treino. Soco na cara. Nariz fraturado. Hospital. Dúvida. Vai para o jogo ou não. Na véspera de uma semifinal da Copa do Brasil. 15 dias depois de um preparador físico dar um soco na cara do atacante que foi pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. É um negócio que, assim, se estivesse falando de outra divisão, de clubes de outra divisão, você fala, ah, vai lá. É time de tal divisão. Estamos falando do Flamengo, cara. O que está acontecendo? Isso é um surto coletivo ou é realidade? É um negócio que, às vezes, a gente se pera assim. Não, não é? Está acontecendo mesmo isso, Braz? Com o agravante ainda de que um dos caras era a opção mais provável porque o Wesley está suspenso. O Wesley era o titular, foi suspenso. Pois é, ainda tem isso. Ainda prejudica a escalação totalmente do São Paulo e da preparação, enfim. É um negócio, assim, gente, é assim. Eu não lembro de ter visto. O PVC falou, né? Na contribuição dele aqui. É um negócio sem precedentes porque a gente não lembra. Ele lembrou alguns casos de treta, o Perrone. Deve lembrar de alguns outros também. Hein, Perrone? Não é um negócio de maluco? Isso? Completamente. É um absurdo, né, cara? Assim, enquanto você estava falando, eu estava imaginando, né? Você imagina assim, você é dono de um bar. No sábado, o bicho pega no bar. Na sexta-feira, o garçom dá um soco no chapeiro. Aí você, no dia seguinte, você liga nas próximas horas e fala assim para o cara, ó, espera aí, você está com o nariz quebrado, deixa eu avaliar se você vem trabalhar ou não, né? A gente, no futebol, a gente acaba se acostumando com algumas coisas. O funcionário foi agredido, o cara está arrebentado, o cara depende do físico para trabalhar, né? Não tem condição. E assim, você falou também que parece uma coisa surreal, tal. Eu fiquei também imaginando isso. Eu tenho medo de uma hora abrir o noticiário do Flamengo e olhar assim, ó, jogadores do Flamengo invadiram a sala da presidência, e tem uma imagem, um vídeo dos caras fazendo um altinha dentro da sala do presidente, sabe? Tipo, universitário que invade a reitoria, porque não falta acontecer mais nada. E a diretoria, ela está favorecendo o lado esportivo, está deixando o lado da parte disciplinar em segundo plano para favorecer o campo, para favorecer o esportivo. Só que ela esquece que o disciplinar acaba influenciando no campo, que é o que a gente está vendo no Flamengo. Não tem como não influenciar, né, Brás? Não, e assim, vamos lembrar de algumas coisas. Os jogadores do Flamengo, eles têm a disposição. Talvez, eu acredito que a melhor estrutura do Brasil, os caras têm salários astronômicos, pô, o que os caras querem ainda mais para ter um ambiente pesado desse tipo? Não justifica, né? Os caras têm tudo do bom e do melhor para exercer a profissão deles e, mesmo assim, conseguem manter esse ambiente caótico. A impressão que dá é que o Flamengo consegue se sabotar, né? O Flamengo sabota o próprio Flamengo, porque, em condições normais de temperatura e pressão, com o faturamento que tem, com o nível de elenco que consegue reunir de grandes jogadores, era para as coisas correrem completamente diferente, mas não é o que acontece, a gente já está vendo faz tempo. Marinho, diante dessa crise toda no Flamengo que a gente vê, mas, evidentemente, a vantagem é grande do Flamengo, 2x0, na arena do Grêmio, ainda decidindo em casa, a gente vai acompanhar daqui a pouco o que pode acontecer. Mais alguma do tricolor gaúcho que você acha importante destacar para a gente, Marinho? Não, é importante dizer que o Grêmio reencontrou bom futebol, né? O Grêmio vinha oscilando, vinha alguns jogos que não jogava bem, mas contra o Fluminense mostrou que pode começar a render de novo, isso também motiva o Grêmio, tá? Porque existia um debate, uma dúvida, um questionamento se o Grêmio tinha acabado o gás para usar a gíria do futebol, assim, tinha dado tudo que podia dar, tinha batido no teto, mas contra o Fluminense foi um jogo realmente muito bom e o Grêmio mostrou dentro de campo que tá recuperado, refeito exatamente na hora que o Flamengo mostra tantos problemas. Perdemos contato momentaneamente com o Marinho. De aparecer, quem sabe, entrando ao longo do jogo, né? Então, o Grêmio tá aí preparado para essa partida tão importante contra o Flamengo. Um detalhe, né, Raza, sobre o que vocês falavam aí, isso tudo que tá acontecendo no Flamengo é o que a gente tem conhecimento, imagina quantas outras tretas não acontecem que não acabam, acabam não vazando, acabam ninguém sabendo, né? Porque se chega até o grande público esse soco, nariz quebrado que não teria como esconder, imagina o que é possível esconder o que não tá chegando a passar pelas portas do vestiário do Nidrobo. Pois é, né? Acho que o André Sanches tem uma frase de que a imprensa só fica sabendo de 10 ou 15 ou 20% do que acontece, todo o resto, muita coisa não chega pro público, imagina tudo que acontece no bastidor do futebol e que a gente não faz nem ideia. Marinho, obrigado demais pela participação com a gente, viu? Ah, tamo junto, nem precisa chamar que eu apareço, eu me candidato, eu faço força nos bastidores, eu fico insistindo. Um abraço, pessoal, sempre um prazer aí. Um abraço. Marinho, saudão, o nosso Peaky Blinder com informações dos clubes Grêmio e Inter aqui com a gente de primeira. Aliás, teve Grenal na Copa do Brasil Sub-20, o Luca do Inter meteu um gol absurdo, foi pros pênaltis e o Tricolor levou a melhor, mas ele meteu um chapéu com um voleio, tudo de primeira, tudo no ar, tudo de primeira, assim com o nosso programa. e o Tricolor e o Tricolor